Música Olá bonitos, olá bonitas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um tipo de vídeo que já faz um tempo que eu não faço e que eu tô bem empolgada pra fazer que é de algumas coisas que eu comprei mais do segmento fashion assim, algumas roupas, acessórios e tudo mais e eu tô muito empolgada pra mostrar pra vocês porque são de dois lugares que eu acho que são bem interessantes pra se comprar, vamos dizer assim que é a Forever 21 e algumas companhias que fiz no Brás, em São Paulo na feirinha da madrugada e no bairro do Brás mesmo, nas ruas, nas lojas e eu queria muito mostrar pra vocês, estou bem empolgada gente, eu só preciso, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer os 20 mil inscritos essa semana a gente chegou a 20 mil, agora a gente já passou de 20 mil e eu tô muito feliz, eu tô muito empolgada eu fiquei muito assim, com os aninhos cheios de lágrimas quando eu vi que a gente tava chegando nesse número é um número bem significativo pra mim então eu fico muito, muito feliz coração pra vocês e com certeza vão vir surpresinhas em comemoração aos 20 mil na verdade esse número veio meio que de uma maneira inesperada eu achei que a gente ia demorar um pouquinho mais pra conseguir então não deu pra planejar muito bem uma surpresa de 20 mil mas com 25 mil com certeza vai ter a surpresa que eu estou aqui agora sim elaborando, tá bom? fiquem de olho no canal bom, eu vou começar com o que eu tô um pouco mais empolgada pra mostrar que tem um pouco mais de coisa que são as comprinhas que eu fiz no Brás e na Feirinha da Madrugada eu vou começar pelos acessórios porque eles estão aqui do lado, esperando pra serem mostrados eu comprei esses óculos raibã fake eu estava louca, louca, louca tipo Shakira por esses óculos porque eles são tão lerdos e eu não queria comprar o original porque esses óculos pra mim são mais pra foto e pra fazer um lookzinho diferente não é pra eu usar de uma maneira muito assim nossa, exagerada então eu só compro o original quando eu sei que é um modelo que eu vou usar por bastante tempo esse aqui não é o caso então eu queria comprar piratão mesmo e eu vi esse modelo aqui em Jundiaí por 70 conto e eu falei, não, não vou pagar 70 conto numa réplica aí eu encontrei na 25 ah, 25 não, gente eu fico falando 25 porque eu tô acostumada pra 25 mas foi no Brás no Brás por 40 reais eu paguei 40 eu fiquei feliz porque já era bem a menos do que eu iria pagar aqui em Jundiaí só que depois andando um pouquinho mais eu encontrei no Camelô por 20 inclusive minha amiga que tava comigo comprou só que o dela é um pouquinho diferente do meu só no formato da lente mas é praticamente a mesma coisa de qualidade e ela pagou mais barato eu paguei 40 porque eu comprei numa lojinha numa galeria então talvez por isso o preço mas enfim não vou me arrepender porque aqui eu compraria com certeza por muito mais caro o segundo acessório que eu comprei foi uma bolsinha psitica assim de usar de lado essas bolsinhas são básicas pra você colocar documentos e celulares só e sempre precisa e eu paguei tipo 10 reais foi muito barato muito barato mesmo e agora vamos às roupas que são bem legais também o primeiro item que eu vou mostrar é um item que eu fiquei ai meu Deus eu preciso desse item na minha vida eu já tinha gostado de um modelo parecido aqui em Jundiaí só que não era tão bonita que é uma calça pancalona assim ela é toda estampada uma onda meio hippie e ela já vem com um cintinho não é que vem com um cintinho na verdade a cintura dela é um cintinho então eu achei muito fofa eu comprei na feirinha mesmo e eu paguei 18 reais e ela é bem larguinha bem gostosa pro verão eu tinha visto aqui em Jundiaí sem esse modelo ou sem esse cinto e era mais caro lógico e não era tão bonita quanto então eu gostei e eu achei a qualidade da peça legal uma coisa que sempre falavam pra mim é que tipo assim ai você vai pro Brás você vai pra feirinha a qualidade das roupas lá é muito ruim é muito inferior não sei o que cansei de escutar isso gente e sinceramente não vi nada diferente das lojas que eu compro no centro da cidade não eu sou muito de comprar em loja do centro Torra Torra Caedu gente sou a louca dessas lojas entendeu Gerran gente quem é de Jundiaí Gerran é praticamente a minha loja então assim não senti diferença qualidade pra mim é a mesma coisa só que o preço é bem mais acessível do que aqui provante o pessoal daqui compra as peças lá e revende mais caro sendo lucro então lá eu comprei direto da fonte né outra coisa que eu me apaixonei que eu vi em muitos lugares foi esse macaquinho ele é muito lindinho ele é um short um macaquinho de shorts e fica uma gracinha no corpo uma gracinha e eu vi em várias lojinhas lá eu paguei 20 reais e foi no Brás mesmo foi no Shopping Oriente e eu vi na 25 porque depois do Brás no mesmo dia eu fui pra 25 e eu vi por 35 40 até 50 reais esse macaquinho ainda é 25 então se vocês forem comprar a gente no Brás as roupas são mais baratas e eu adorei comprei pra usar junto esse cinto que foi 8 reais muito barato é um cinto que dá uma volta na cintura e você prende fica uma graça com aquele macaquinho ficou show de bola já fiz o look do dia já já vai pro blog fiquei de olho então eu adorei alguém me chamando desesperadamente no whatsapp e eu silenciei todos os grupos mas não posso controlar né gente outra coisa que tá muito na modinha e eu queria desesperadoramente eram calças boca de sino que agora tô vindo com o nome flare mas pra mim sempre foi boca de sino eu encontrei essa daqui achei muito bonita azul ela é como uma calça legging só que ela fica bem mais larguinha na barra eu senti que eu acho que eu vou perder um pouco dessa dimensão da barra porque eu vou ter que cortar eu vou ter que mandar fazer porque eu sou baixinha né quem mandou nascer com tamanho então eu vou perder um pouquinho dessa abertura mas paciência eu achei essa calça muito bonita eu paguei 35 reais nela e a qualidade do tecido também é bem boa sabe tipo não é um tecido vagabundinho não é transparente com certeza vou usar bastante e eu achei ela muito linda e eu comprei também depois dessa eu vi na mesma galeria essa daqui preta por 18 reais gente foi muito barato sério pasmem uma calça por 18 reais eu não encontro aqui na minha cidade nunca e ela também é estilo flare só que o tecido dela tem tipo um não sei uma textura um pouco diferente tem um bolso e fica linda no corpo maravilhosa eu vou usar muito essa calça não vejo a hora de usar pra fazer look do dia fotografar é que gente eu não tenho muito tempo de fotografar look sabe isso é uma coisa que demanda tempo e eu não tenho mas eu preciso realmente tirar alguns dias e fazer vários looks pra fotografar porque é uma coisa que eu gosto bastante outra coisa que eu comprei foi uma calça saruel tá muito na modinha também aquelas calças escrito corova que é da marca corova não sei se é assim que se fala tinha várias por lá só que eu acho muito calça de mano sabe escrito corova sumemo acho meio estranho assim não é muito meu estilo então eu queria uma que não tivesse escrito nenhum não encontrei naquele tecido de moletom acabei não encontrando mas encontrei nesse tecido mais fininho que é uma saruel mesmo eu acho gostosinho de usar eu uso muito pra dançar porque eu faço ela de dança e sei lá eu curto acho que fica bonitinho fica um estilo diferente e foge um pouco do tradicional que é as leggings uma coisa muito aleatória que eu comprei que eu achava que eu não ia comprar nada de inverno mas eu gostei dessa blusa e eu comprei no camelô sério logo que eu saí da feirinha na madrugada tinha uns camelôs vendendo é essa blusinha de lã é uma blusinha bem gostosa sabe bem meio estação pra um friozinho mais ou menos então eu adorei a cor dela eu adorei o modelo dela não resisti é tipo uma do Dalina só que nunca e eu paguei 20 reais também então foi tipo muito 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 barato a minha saruel não lembro se eu falei o preço mas foi 18 também e é bom ter uma blusinha assim um casaquinho pra usar nos dias que tá meio frio sabe que a gente não sabe definir então e as próximas coisas que eu vou mostrar são de academia que eu encontrei uma loja muito legal que fica numa rua que eu não vou lembrar onde mas eu tenho cartão uma loja então eu vou procurar e vou mostrar pra vocês porque ela tem umas leggings maravilhosas com uma qualidade bem legal eu comprei um top de um rosa bem discreto assim um rosa básico que é um rosa que ninguém vai ver né que é um rosa pá mas eu achei lindo e é um top com bojo eu paguei 30 reais 30 foi 30 e é um top que tem uma qualidade bem legal também tipo diferente dos que a gente compra por aqui em lojinhas assim mais baratinhas sabe não tem essa qualidade sério mesmo e nessa mesma loja eu comprei 3 blusinhas também pra academia essa amarela ela não é muito comprida eu gosto de usar roupas mais curtas até porque eu uso calças mais de cintura alta então e atrás ela é toda aberta como eu vou usar com top de academia não me importo comprei esta rosa que eu sei tão linda outro rosa discreto básico vocês veem como eu sou básica só que nunca e atrás ela é fechadinha normal tem um tecido gostoso sabe as blusinhas foram 22 22 porque eu não comprei mais gente do céu muito linda comprei também essa camisetinha também pra malhar ela é curta na verdade e eu paguei 8 reais 8 reais vocês tem noção gente tinha algumas várias essa daqui eu também não sei porque eu não trouxe mas as vezes a gente faz essas coisas e depois se arrepende sabe e comprei uma legging que na verdade não foi na mesma loja foi numa das galerias de lá que é uma legging preta básica né só que aqui do lado ela tem escrito I Love eu achava que era I Love Fit mas na verdade é I Love It I Love It e tem um alté gente que coisa mais linda eu tinha visto uma calça nesse estilo com escrito do lado num aplicativo chamado Wish só que ia levar tipo décadas pra vir porque é da China eu encontrei essa daqui essa daqui não foi muito barato foi tipo 35 37 reais mas ela tem uma qualidade muito legal e eu acho que eu vou usar bastante ainda no Brás no shopping da 25 de lá que tem o shopping da 25 no Brás também pasme eu comprei uma silicone mix pra garantir eu sempre mostro a silicone mix né gente mas é porque toda vez que eu vou pra São Paulo eu preciso comprar porque aqui é muito mais caro lá eu paguei 60 aqui é 80 então a gente tem que aproveitar quando a gente vai né e tinha aí vários vários estrenos que tinha alça tinha silicone mix cresce pelo mar de sub etc etc mas eu me garanti só com a silicone mix e agora eu vou mostrar as minhas copinhas da Forever que já são um pouco antigas assim já tem tipo um mês comprei mais ou menos só que eu sei que essas peças ainda vocês provavelmente ainda encontram porque eu vi já não faz muito tempo e eu encontrei então vocês provavelmente encontrarão algumas eu já usei outras não mas eu gosto de falar de Forever porque é uma loja que eu não vou dizer que é de fácil acesso porque não tem todas as cidades mas tem São Paulo e tá abrindo cada vez mais unidades então legal mostrar né gente isso aqui eu comprei na Forever do Outlet de Itupé do aqui do lado de casa ai que delícia eu adoro e eu gostei bem mais da Forever do Outlet do que da Forever do Dom Pedro que são as mais próximas da minha casa porque sou de um dia aí São Paulo ficaria um pouco fora de mão e eu achei a loja da Forever do Outlet tipo incrível sério 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 muito muito mais interessante encontrei muito mais coisas lá do que a do Shopping Dom Pedro que vai entender eu comprei dois vestidos porque estava meio que numa onda de eu preciso de vestidos porque eu não tenho vestidos o primeiro foi este rosa aqui ele é um vestido básico na verdade ele não tem nada de mais só que o caimento dele no corpo é maravilhoso ele é um pouco rodadinho embaixo de manga comprida pra usar na meia estação também comprei este daqui que esse aqui foi tipo paixão assim ele veste muito bem o vestido rosa foi R$59,90 e esse aqui ele é bem basiquinho bem tubinho eu provavelmente vou usar pra trabalhar ou não sei ele é mais socialzinho ele é bem acenturado e fica mais rodadinho embaixo esse foi R$49,90 também foi barato né bem bonito mesmo gostei vou incrementar com alguns acessórios e tal aqui comprei três bodys não é falta de um vou comprar três pessoa consumista um de manga curta que eu adorei a estampa desse bora eu já usei tipo várias vezes porque eu amei ele é muito beijinho olha a coisa gente é que esse bora ele não tem aquele trem que prende aqui embaixo gente é meio difícil quando você usa ele você quer ir no banheiro você tem que meio que tirar toda a sua roupa pra ir mas ele é lindo 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 ele é estampa maravilhosa ele não tem bojo só que eu consigo usar como sutiã mais baixa sabe que seja mais no lugar tranquilamente então tá sussa comprei um de manga comprida esse bora já tem uma história comigo porque eu tinha visto ele na Forever do Dom Pedro só que eu acabei nem experimentando porque eu achei que ele não ia ficar bom e eu tava com 300 mil peças de roupa e ele tem aquela frescura de que só pode experimentar seis eu acabei deixando só que eu fiquei com ele na cabeça sabe depois eu encontrei ele no Outlet e eu adorei adorei ele veste muito muito bem fica lindo com calça um pouco de cintura mais alta sabe vai ser incrível mesma coisa que aquele consigo usar com sutiã de boa e esse daqui esse é o mais interessantezinho que é o mais simples ele é um basiquinho ele só é uma blusinha nadadora só que tem um negocinho embaixo fica bonitinho gente já usei fica legal e esse aqui é mais amor porque ele tem botões pra prender porque botões fazem a diferença gente bom é isso meus amores essas foram as minhas comprinhas de ultimamente espero que vocês tenham gostado minha avaliação do braz é bem positiva eu gostei do que eu encontrei por lá tinha muita coisa muita 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 coisa fali mas eu acho que vale a pena se você não liga pra marca e pra roupas que você vai usar tipo pra bater sabe não precisa ser aquela qualidade então é legal sim e super aprovada também a Forever do Outlet espero que vocês tenham gostado do vídeo meus amores se vocês gostaram não deixem de clicar no joinha porque isso ajuda bastante na divulgação se você ainda não é inscrito no canal clica no botão se inscrever aqui embaixo pra receber todas as atualizações dos próximos vídeos é isso espero que vocês tenham gostado super beijo no coração de vocês seguem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau